Neste fim de ano, o que você mais quer é encerrar um ciclo e começar outro totalmente novo, não é isso mesmo? Comece 2019 na direção de Hyundai. Aproveite a Black November com ofertas imperdíveis pra você. Não é isso mesmo, Juliano? É isso mesmo, Astrid. A Black November aqui na Caoa. O Creta, nós temos bônus de até 6 mil reais para o Creta Prestige ou Tabela FIP no HB20 ou Creta usado da troca. E não para por aí, agora a festa de arrasar. Válidas pras lojas de São José dos Campos e Tobaté. E são poucas as unidades, não é, Juliana? Pouquíssimas, Astrid. São apenas 7 unidades da Creta 1.6 automática Pulse Plus de 91,890 por 86,990. 86,990. Isso você só encontra na Caoa. Consulte condições em caoa.com.br. Caoa Hyundai. Sempre a melhor oferta.